Aê novinha, só porque eu roubei seu coração, tu quis me prender né, tá bom Ó, vou te passar só a visão, liberdade cantor, meu peru tá maluco, e agora que eu tô solteiro Pagadar tu tá Queria me prender, falando o que eu ia fazer Queria me falar, o horário do chegado Pensei duas vezes em te dar um tiro de fuzil Pensei duas vezes em te dar um tiro de fuzil É tiroteio Resolvi terminar, então vai pra puta que pariu Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora tô solteiro, vou comer todo mundo Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora tô solteiro, vou comer todo mundo Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora que eu tô solteiro, vou comer todo mundo Pagadar tu tá Queria me prender, falando o que eu ia fazer Queria me prender, queria me prender, queria me prender, queria me prender, queria me falar o horário do chegado Pensei duas vezes em te dar um tiro de fuzil Pensei duas vezes em te dar um tiro de fuzil É tiroteio Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora tô solteiro, vou comer todo mundo Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora que eu tô solteiro, eu vou comer todo mundo Pra mim você é o mais pica danado Liberdade cantor, meu peru tá maluco, agora tô solteiro, vou comer todo mundo